1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Não! Vocês tem dois motivos para caminhar ao redor da sala. E quais vocês acham que são? Ou vocês têm coisas segredas para discutir, ou vocês querem que ela está admirando. No primeiro caso, você aperta o barilho, mas no segundo caso, eu admiraria melhor você aqui. Senhor Darcy, como é que podemos permitir ele um burro? Não, eu tenho falha. Eu não posso esquecer facilmente das ofensas de outras pessoas. De outras pessoas. Quando alguém causa uma má impressão em mim, essa pessoa está perdida. E aí, a Bethete voltaram para casa. A gente ficou boa, tomou a menina. Voltou para casa, na casa do rei, voltou para casa dela. Na casa do meu pai, no dia dos noivos dela, certo? E a mãe dela chegou em casa e pensou que ela não estava de certeza. E a mãe dela estava com medo. Será que vai demorar mais tempo para ele se apaixonar com vocês? E a mãe dela estava com muita saudade da bichinha. E o pai dela também estava com muita saudade da bichinha. Por algum tempo, no meu pai, no meu pai, no meu pai, no meu pai. É um pai de cara de novo. É um pai muito bem saudável. Espero que você tenha planejado um bom jantar hoje. Estamos esperando o nosso, ele é um cavaleiro ex-lante. O que você quis dizer com isso? Eu não faço isso, já estava muito difícil para qualquer outro. O Sr. Collins é meu primo. Ele acorda no colégio, em um lugar chamado Planador. E assim que eu estiver novo, ele pode jogar todos para fora desta casa. Minha nossa, que é o meu nível. Não fazem isso. Ele está chegando na faca do tatá e irá ficar até o próximo sábado. O meu colégio, que é um biocólico, que é um biocólico. Ele foi lá na casa das mulheres. E, nas quatro horas da tarde, chegou lá e ia nas notas. Eu tenho minhas filhas. Não morro comigo. Eles me desceram de cantar todas as mulheres. Quem me deu a bolsa da igreja? Eu falei que quer. Quando eu tenho pensado para a igreja, a família de sua grande capitária, ao barco do Rio, ela teve um grande reencarno de todo o nosso. Ela se dirigiu para mim na casa do que eu pudesse. Com o caso de que eu escolhi um brinque de filha. É muito bem, Mr. Paul. É um filho que, grandeza, no nosso geral, não sou mais como ela. Se o marido acredita que está morto. Será que ela tem família? Com o leite que é contínuo, pode me placear a sua comunidade. Para criar a gente boa. E isso é mais importante do que ver beleza. Infelizmente, tirar as missões, ela é gentil o suficiente para cumprir a minha pequena casa, como o seu carro lá. Ela vai buscar que ele está longe. Especialmente o pessoal, ela não vai fingir para a cidade. Como eu disse, deixei aqui e nunca viu a cidade mais bonita. E mesmo assim, vai ser satisfeito com a ideia. Estou feliz em dizer que estas pequenas coisas as senhoras gostam. O que eu disse? Você tem sorte de ser capaz de pensar nessas coisas? O que diz, Diopolo? Você fala naturalmente no momento em que as você fala antes. Geralmente, a conversa sugerir isso para mim. Às vezes eu preparo algumas coisas para eles terem momentos tranquilos. Mas eu gosto de dormir naturalmente. Então, Diopolo começou a falar da Lady Cat. E os dois deles começaram a brilhar quando falaram de tal mulher. Daí eles disseram que eles ficaram na missa. E elas sempre ouviam bem falar deles. Ouviam sempre bem falar deles. Então, ele levou ela para casa. Não levou ela para casa. Ele conheceu. E nisso, eles começaram a falar, a trocar ideia sobre os nomes da casa deles. Tchau!